Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, tomou posse no BNDES durante cerimônia no Rio de Janeiro com a presença do presidente Michel Temer. Em seu discurso, Diogo afirmou que o país está na rota do crescimento e num novo ciclo que exige um novo BNDES. Para ele, o banco terá que ser mais ágil e flexível, deve buscar parceiros corretos e trabalhar com transparência. Nós estamos no início de um novo e longo ciclo de crescimento da economia brasileira. Um ciclo que deve durar algo entre 8 e 12 anos. Mas este ciclo tem uma característica especial. Ele será marcado pela era dos juros baixos. Na era dos juros baixos, o BNDES será diferente. Não será nem maior nem menor. Não será menos importante. Será diferente. Será mais importante. Porque o Brasil será diferente. As necessidades do desenvolvimento do país serão outras. O BNDES será o promotor, desenvolvedor, o estruturador dos grandes projetos produtivos e de infraestrutura. Proativamente, buscando as alternativas. Vamos buscar as oportunidades de investimento, desenvolver os projetos, buscar os parceiros corretos com transparência. O presidente Temer disse que o lado social do BNDES deve ser uma prioridade agora que o país saiu da crise econômica. E lembrou que, para acabar com a crise política, é preciso cumprir a ordem jurídica para não desorganizar a sociedade. O S do BNDES deve ser cada vez mais prestigiado. E isto é que vem sendo feito e, certo e seguramente, continuará a ser feito pelo Diogo de Oliveira. Eu tenho, graças a Deus, uma equipe na área econômica que produziu os melhores resultados para o país. Ou seja, as bases, os alicerces, os suportes para o crescimento do país foram plantados nesses quase dois anos de governo. E isto é fundamental para o país. Nós temos que ter consciência disto, não é? Nós precisamos saber que nós saímos num momento difícil do país. Continuamos num momento difícil também, sob o foco político, mas nós temos que seguir adiante. E seguir adiante significa cumprir exatamente a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país. Não é verdade? Nós só temos, me permitam dizer, nós só temos organização quando você tem cumprimento restrito e estrito à norma jurídica. Quando você acha que você não precisa cumprir a norma jurídica, você desorganiza a sociedade. Aliás, sociedade é organização, não é? O presidente Michel Temer participou no sábado da abertura do Simpósio Nacional de Varejo e Shopping em Foz do Iguaçu, no Paraná. Temer reforçou que a parceria do governo com a iniciativa privada é importante para o sucesso de qualquer país. A repórter Caroline Blaut acompanhou o evento, onde o presidente Temer destacou também a importância da reforma trabalhista e da liberação de recursos do FGTS para movimentar o setor. Dobra daqui e ajeita dali. O importante para a Priscila é não ficar parada. Aos 28 anos, ela conseguiu há um mês o primeiro emprego com carteira assinada nessa loja, em um shopping de Foz do Iguaçu, no Paraná. A vendedora conta que essa experiência a incentiva a sonhar ainda mais alto. Estou tendo uma experiência nova, né? Porque futuramente eu pretendo ter meu próprio negócio, então aqui é um bom começo para mim, né? Nessa mesma loja, outra jovem também conseguiu uma vaga no último mês, mas na função de menor aprendiz. É uma oportunidade super boa. Eu consegui, eu não sei nem como eu consegui. E eu estou aqui trabalhando, tento cada dia evoluir mais. Assim como Priscila e Rebeca, outras 2.500 pessoas trabalham neste shopping da cidade. Em todo o Brasil, o setor de varejo é responsável por mais de 1 milhão e 200 mil empregos formais, além do recolhimento de centenas de milhões de reais em tributos. Toda essa dimensão do segmento levou mais de 250 empresários do ramo a se juntarem em Foz do Iguaçu para debater os avanços e desafios do setor. Nós temos mais de 30 shoppings hoje em construção. A gente percebe que esse ano já começou bem melhor com a reforma trabalhista, com a retomada da confiança no setor produtivo. Nós temos as exportações também batendo record. Então nós temos alguns indicadores positivos para a economia. Entre os temas discutidos, foi um consenso que a reforma trabalhista feita pelo governo já começou a dar resultados positivos. Ela veio para atender anseios da classe empresarial, o que no final do dia balanceia a relação com os empregados também, para que a gente tenha um sistema mais justo, um sistema mais fácil, consequentemente mais barato. Isso melhora para que os salários possam ser melhores. O presidente Michel Temer participou do evento e destacou as políticas do governo que atingiram diretamente o setor varejista. No ano passado, nós acabamos até fazendo uma liberação do fundo de garantia por tempo de serviço, das chamadas contas inativas, que era um dinheiro do trabalhador, mas que estava lá paralisado, sem produzir absolutamente nada, até ganhando juros pequenos, que depois agora nós reajustamos substancialmente para que tenha um rendimento maior. Mas naquela oportunidade, nós liberamos cerca de 44 bilhões de reais, atingindo 25 milhões de brasileiros. E essa gente foi, vou quitar suas dívidas, ou foi fazer compra no varejo. Foi exatamente o momento em que o índice do varejo cresceu. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,53%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. Houve a manutenção na projeção da taxa básica de juros, a Selic, que continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste ainda na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,80%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.